Cachorro, venha cá, chegou a sua hora. Cachorro, venha, vai. Está na hora de tomar banho. Olá, cachorro. Este é o cachorro. Pensa que está indo. Você vai tomar banho. Vai. Não, você irá tomar banho. Está na hora de tomar banho. O que você está fazendo? Vem até aqui. Fique aí. Secuador adquirido. Volte para lá. 527 volts. Depois de estar limpo. Vem até aqui. 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 Tchau.